Deixa o like aí, o dedo cansado do carai E entra lá na favela da mamadinha lá, seu trouxo Esse não é o doidão, não é o doidão, seu trouxo Pera, pô, pera, pera Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, vírus, esse aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Passou direto, passou direto, passou direto Chugando a bis, caralho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso, isso, vai, vai, vai Vai, 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 vai Meu Deus do céu, que mentira Você falou, eu pensei que você tava brincando Caralho, não, pô É viatura, vai subir na mão Que susto, véi Caralho, é doido É isso, pô Calma aí Caralho Cara, esse dois foi foda, irmão Mano, a gente tem que seguir reto aí Cuidado que ela pode tá na rodovia, velho Segue reto, segue reto Não, pô, você podia ter saído reto ali, caralho Tá, não, isso aqui nessas ruazinhas de cada um É, exatamente, eles não vem pra cá não Aqui não vem pra cá não, tá de boa Deixa eu ver, peguei milzão aqui Milzão? É É, mesma coisa Caralho, doido, você passou com fogo, hein, mano Caralho, doido, tem que acontecer Tá foda já, velho Começando mais o vídeo, já deixa o like Escreve no canal, ativo, seguindo Terça-feira aí, já começou no estilo aí, mano Dando fogo, hein Cara, eu fiquei no mesmo, velho Ele apontou a arma ali, eu falei Não, eu vou tomar um tirão Caralho, velho Ainda bem que você esperou a moto, filho Então, pô, eu vou meter um pé, tá doido? Caralho Nossa, você subiu rapidão, ainda bem que você subiu rapidão Cara, eu acho que não tem condição Numa bis, dar uma fuga na aviação, não, velho Pra mim, eu tô até agora Ainda bem que a gente ficou atrás ali, velho Não, explodiu até do trem Falei, vamos passar, milhão, se eu tentar dar uma fuga, não perde Mano, tá muito tenso, velho Tem polícia pra todo lado, cara Isso tá muito difícil, mano Tá doido, velho Deixa eu falar quem é isso, eu trouxe Se fizesse isso, ia dar ruim Minha mão ia ficar ocupada Não ia dar, mas tá bom Calma aí, mano, a gente tá indo pro lugar Mas nem merda que existe Não, não, a gente tá de boa O negócio é só sair da rua Exatamente, vamos ver uma moita aí Esperar um pouquinho Vamos, vamos Caralho, calma aí, guys, vou dar um cortezinho aqui É, o negócio aqui é a pista Esse gado trouxa do cara que conseguiu dar uma fuga, mano Tá fitada também É, tá fitada e a roupa também O cara quebrou o caminhão aí, velho É, e cara da montanha Ih, cadê ele? O cara sumiu, velho Caralho, mano, então vai, levanta a mão aí, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sem enchiar, irmão, sem enchiar Sem reclamar, vai, vai, passa esse dinheiro aí, vai Baixa a mão e passa esse dinheiro aí, vai 325 aí, que eu tô precisando de comprar água, tá ligado? Tô com sede, irmão Vai Antes que o cara ali já puxa o caminhão Tá ligado? Acorde seu cabelo seu, vai Acorde mesmo Vai, vai louco, vai louco Tá chegando o carro aí, porra Aê, 300 Tá de boa, olha o táxi aí Paga ele aí, porra Vambora É nóis, irmão Valeu, hein, táxi É foda, irmão A vida é essa, irmão Vambora A vida é dura, tipo Vender é o mais rápido possível É isso Isso, dá a minha volta, trouxa Aí, ó Olha a arma que nós temos aqui, ó Porra, ele caiu de montanha Quer quem se dane O cara serve o dinheiro, porra É Caralho, mano, vai dar ruim A gente foi embora por aqui Olha aí, olha aí O que, olha aí, o que? Ali um cara atrás ali Tá, porra Ele tá pedindo ajuda Vamos ajudar ele Ah, vou ajudar ele, porra Qual é, irmãozinho? Ô, você é amigo do cara ali de trás? Eu sou É? Porra, então vai, levanta a mão Vai, vai, vai Levanta a mão Vai, vai, vai Levanta a mão Vai, 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 vai Vai, Joe Tem nada, tem nada Vai embora com seu amigo aí, vai Vai embora, vai embora Seu amigo tá aí, viu Vai, vai É teu amigo Vai embora, vai, vai, vai Deu sorte, hein Deu sorte, hein Olha lá ele voce Olha lá, ele voce Cara, ele chamou a polícia Você roubou o celular dele? Ele não tem celular não Pra ficar de boa Ah, então Quem pode ter ele é o tax Tá ligado? É Os dois não tem não Caralho, ele não tem sorte nenhuma Seu amigo que tá de cá Vai atropelar a nossa Faz o seguinte Quebra aí Que esse cara não pode ver pra onde a gente vai não Calma, calma Não tá vindo atrás não? Ele prometeu a meia volta Ah, mas sei lá Se for o sentido de São Paulo ali Já quebra não Sei, mas aí que tá Não tem nada pra gente quebrar aqui Só tem guard-reio É, não tem mesmo não Você joga pra esquerda aqui, mano Desce a montanha correndo Exatamente Você tá no mar Mas não vou Perder não Não é? Pô, o cara nem pra abastecer Ah, não Porra, a bisa é sua, irmão A bisa é minha, cara A bisa é sua Mas esse aí Eu não sei que tal Cara, é o seguinte Agora a gente vai fazer a rota A rota nova de droga, mano A gente tem que ter dinheiro sujo Pra poder fazer a parada E pegar as drogas, mano Você tá sem nada? Sem nada o quê? Tá sem nada, né Viu a polícia? Bota o capacete, qualquer coisa Eu tô te sequestrando aqui, mano Porra nenhuma, vambora Vambora, vambora Você esqueceu que eu tô com a identidade aqui Jacinto Pinto? Caralho, é mesmo Cara, que se dane, porra É mesmo, né, Nil? Vai sumir tudo Exatamente Caralho, tamanho dessa comunidade aí, mano Eles tá meio que arriscando muito aqui, tio É pra direita, mas, pô Você sabe que nós é favela lá também Porra aí, ó Porra, tinha lá no bequim Tinha no bequim, né Deixa aí A gente vai pegar eles aí Deixa aí Sem questão de tempo Pra não roubar isso A gente tem que pegar as arminhas deles É E ainda A gente falou nisso com a bista Aceita Os ladrão de canivete e bis É isso, irmão Então, aqui é a parada? Aqui é a parada, tio Pegar a rota? É, irmão, aqui, ó Quer ver? Cadê? 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 Acho que é nessa porta aqui, irmão Tá, mas aí o que que tem? Tem que ter dinheiro lá Dá uma metade aí Dá metade, você ficou a metade Vai E aí, amigo, isso vai dar ruim Vai lá, conversa lá, vê se eles te veem Deixa eu ver, deixa eu ver Vou ficar aqui, vou ficar te esperto Daí, tiozão Ih, caralho, aqui não Esse cara foi embora? Aí, aí, aí mesmo Ah, irmão Tem que tá na rota, irmão Como é que é? Você tem que conhecer a rota Você tem que conhecer a rota Eita porra, caralho Você me empurrou, irmão Você tem que conhecer a rota Vai pro P1, vai pro P1, vai pro P1 Tá, tá, tá Vai pro P1, irmão Puta, deu ruim Você quer mais dinheiro aí, não? Então, só uma vez, só Eu vou cair Caralho, irmão Pô, tá toda caindo aí, caralho Não, melhor tu P1, vai, 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 vai Vambora, vambora Não sei onde que é, não Tinha que ter que ir Cara, não, eu tenho que arrumar uma moto, velho Isso aqui, isso aqui é Pô, é o Zaymol Olha, eu não sabia que tava pra alugar, eu comprei essa merda Ah, não Tá bom, é isso Pelo menos você tem uma coisa pra você poder ficar livre aí andando, tá ligado? Exatamente Eu vim pra cá, porque aqui a gente enxerga pra baixo e enxerga pra cima Tá, aonde que a gente tem que ir aí? Cara, agora é... Véio, deixa eu te falar o que é que eu comprei pra nós ali, irmão Você quer dar uma pirada, velho Não só sair do campo de visão, do perigo Deixa eu passar esse dinheiro pra ele aqui O motinho anda aqui bem, velho Achei que não ia conseguir, não Aqui, ó Deixa eu passar a grana Que que é que você tem aí? Pô, irmão, nós estamos com ácido de LSD Nós estamos com afetamina Nós estamos com morfina e uma maconha, velho É isso Pô, um de cada a gente pegou? Um de cada, um de cada Não dá pra pegar mais, não? Não, a gente derrota, né? A gente tem que continuar Putz, polícia, mano Polícia, polícia, tio Polícia, velho Eles viram? Eles viram? Eles viram? Eles viram? Estão vindo, estão vindo, com certeza Vai, vai Isso aqui, isso aqui, tio Calicando Eu não vi, não Tô só acelerando Estão vindo, vai Vão, vai, vai Estão subindo Vocês estão subindo, vai Vão, vai, vai Eu tenho que sair Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, võ Vãoบora Vão, 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 tchau É isso aqui, tio Cadê a polícia, velho? Eu tô indo pro lado e ele vai pro outro, filho É isso aí, mano Tem que fazer, não, filho Porra, minha moto tá lá atrás, ó, polícia Não, 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 polícia Ela já era, tiozão Vai pegar nós, não, filho Porra, minha moto ficou, velho Meu Deus, velho Caralho, Jacinto Pinto vai ser procurado, velho Merda, eu vou falar que eu fui roubado, tá ligado? Cadê ele? Tá descendo aí, mano Cadê ele, tio? Cadê a mula? Eu vou cair na água aqui, filho Você acha que não? Eu vou pegar o celular e vou mandar mensagem pra ele, velho Cadê ele? Cadê, cadê? Cadê que eu vou mandar mensagem pra ele? Rápido, rápido Irmão, eu caí na água, eu caí na água Cai na água também, se tiver ouvindo, fui Bora, vambora, vambora Não tem rádio ainda, não Vambora, tio Vai, vai, vai Vai, 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 vai É, caralho, nada Olha a polícia vindo, olha a polícia vindo A polícia vindo, tio Eu vou nadar, irmão Eu quero vocês pegarem barco Vocês não tem barco, tio Vambora, vambora E eu não tenho nada, tá ligado? Eu tô tirando do russo Porque o russo tá com as paradas tudo de legal, mano Nossa, eu vou dar uma polícia lá, lá Ah, caralho, vai dar ruim demais isso, velho Puta que pariu, velho Nossa, mano Eu vou nadar isso aqui, tio Tá, porra, cadê ele, mano? Será que ele foi pego, velho? Cara, eu acho que não deu tempo dele ser pego, não Deu pra ele correr pra caralho, velho Ele que foi burro se foi pego, velho Não vai nadar mais, tio Eu quero nem saber, irmão Esse cara nunca vai me pegar, tio Olha lá, a polícia lá em cima Olha lá, olha lá Olha lá escorrendo lá em cima Vem comigo, vem acompanhando Vem acompanhando essa polícia Vem, vem Vem, polícia Vem acompanhando Vem, polícia, vai vir um barco aqui, mano Ninguém tem barco, tá ligado? Olha lá, olha lá Mano, eu acho que o Russo tá escondido, tá ligado? Eu acho que ele tá escondido Não foi pego, mano Olha lá, olha lá A gente tá procurando Ah, caralho, velho Tá, porra Aquela bici parecia um motocross, caralho Subindo, velho Ainda bem que parou ali Ele já pegou o binóculo Pegou o binóculo Vai, caralho Já era, já era Vou subir uma subição A gente morre Eu acho que ele mandou mensagem de áudio Agora já era Tô dentro da água, mano A gente boteu o celular dele do meu Dentro da minha máscara, tá ligado? Olha lá, a polícia pegou cabisbaixa Ai, ai, ai Não pega, não Não pega, não Ele tá mandando um áudio, tá ligado? Mas não tem como eu ver, tio Áudio não tem como eu ver, irmão Tô correndo aqui, filho Eu vou pra esses lados aqui, ó Que eles não conseguem vir mais, velho Mano, a polícia tá vindo aí, velho Ela tá lá do outro lado, velho Ela tá vindo até o inferno Por trás de mim, velho Eu não quero ser pego, não Acabei de achar uma ilhazinha, mano Tem mais de 15 minutos Que os caras mandaram mensagem pra mim Perguntando se eu fui pego pela polícia E eu não respondi, velho Como que responde, porra? Dentro da água, cara Agora eu vou secar meu celular aqui Que ele tá na parte de trás aqui, ó Mano, se tiver polícia aqui É pra me prender mesmo, velho Não tem como, velho Nossa, que barulho Achei que era a polícia, mano Que susto, velho Ah, deixa eu responder aqui Eles mandaram um monte de mensagem Se liga, ó Eu e a... E a Ruiz Ah, você e o caralho, mano Cadê? Tem PR na... Que isso, mano Ninguém respondeu? Não, alguém respondeu, tio Cadê? Aqui, mandaram Mandaram mensagem Cadê? É o monte, é o monte, ó Tô ligado Tô ligado Patrão, tá de boa? Aí, polícia tá atrás de nós Estou perto da ponte do norte Acho que o patrão foi pego Olha os caras saindo que eu fui pego, olha lá Tem um Fusca, mano Não anda tanto, mas ajuda, mano Os caras saem que eu fui pego Precisa, irmão Passa aqui perto aqui Vê como é que tá a situação Aqui embaixo da ponte Ponte não, irmão Túnel, túnel Túnel de paleto Túnel de paleto, Liminha Passa aqui no túnel E passa a situação pra gente Como é que tá lá Calma aí, caralho Você acha que alguém vai pegar eu, porra? O Michael Phelps É que brasileiro, caralho Tá me tirando, porra Eu tive que nadar Por uns 15, 20 minutos aí Agora que deu pra responder, velho Pronto Mandei a mensagem Olha lá, mandei mensagem Ah, cara Esse negócio de grupo aqui é massa, velho De celular, velho Meu amigo Que eu nadei e não tá escrito, velho Olha só, pra vocês terem ideia, ó Eu pulei aqui, ó Subimos Pulou aqui Olha o tanto que eu nadei, tiozão Até aqui, ó Chegar nessa pedra, velho Agora a gente tem que dar uma olhada aqui Pra ver se não tem polícia aqui vindo pra cá Tá ligado, velho? Deixa eu ver Polícia é palhaço, mano Os caras vêm atrás, sim Calma aí, velho Uma hora ou outra aqui Alguém vai vir aqui pra dar uma olhada Deixa eu ver os caras aqui Meu Deus, a polícia A polícia tá procurando Tá procurando Puta que pariu Puta que pariu Desce na água, desce na água A polícia tá procurando, velho Porra, vamos ficar aqui perto da pedra aqui, ó Calma, calma, calma Merda, 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 merda A polícia tá no ar, velho A polícia tá no ar, tio Vou ficar bem colado aqui, ok? Não tem como ver, tá ligado? Meu amigo, velho Caralho, tem um helicóptero, velho Da PF, mano Em cima ali, mano Mano, os caras tão querendo pegar mesmo, hein, velho Tá porra, um helicóptero, mano Que isso? Vai dar ruim pra mim, eu tenho certeza, velho Meu veículo foi detido Motivo 102 Meu Deus do céu Meu veículo foi detido, velho E eu tô aqui parado A moto é bom, velho Ainda não falei no celular Que tem um helicóptero em cima Consegui, mano Tirei a roupa Tirei a máscara Tirei tudo Mano, os caras me deram 12 mil de multa É lógico que a gente vai recorrer disso aí, tá ligado? Minha moto foi roubada, irmão Deixa eu falar com os caras aqui Vou ficar bem muito aqui, velho Calma, calma, calma País gelado Russo, tá ligado? Cês entenderam, né? Ó, vou ligar pra ele aqui Cadê, cadê? Bora, vambora Tem de gado do caralho Vai louco Alô, tá me ouvindo? Alô, alô Oi Conseguiu fugir? Cara, eu tô preso no farol, velho Tinha uma moto me cercando aqui, velho Eu também tô no farol aqui, velho Caralho, velho Olha pra montanha, então Eu tô subindo aqui, velho As pernas tão até doendo Cara, tem moto Tá vendo o lado do farol? Que moto que era? É polícia, pô Polícia Ela tá aqui ainda? Não, não Meteu o pé Já tem uns 5 minutos Ah, tá Eu subi a montanha Mano, eu tirei a calça Eu tirei a máscara Tá sem nada? Mano, os caras deram 12 mil de multa Depois a gente vai lá, tá ligado? A moto foi roubada, tá? Lógico, lógico A moto foi roubada, tio É... Cê tá sem nada, não foi? Cê passou pra mim? É, tem nada, tem nada Pô, então manda mensagem pra Ruiva aí Manda ela te buscar, pô Tá, onde que ela tá? Se pegar você não faz nem sentido Cê fala que cê enguiçou um carro Tava trampando ali, pá Não, vou falar que eu fui roubado É E me tiraram tudo Isso, isso, isso mesmo É, vambora, vambora Calma aí Os B.O. tudo Mas tô de boa Tô caminhando aqui em sentido de cidade Cê tirou todos os B.O.? Não, eu tô com todos os B.O. comigo Meu Deus Tá bom, T.O. É, pra perder nada não, irmão É, exatamente Calma aí É, não, os sacrifícios aqui nem vão não É nóis De boa Meu irmão, os caras vão estar por aqui ainda, véi Esperando Eu conheço essa polícia do caralho, véi O táxi que eu pedi O táxi que eu pedi Tá chegando, tá chegando, tá chegando, mano Vai que o tempo é F aqui, véi Senão vai dar ruim Cadê, 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 cadê A Lotaque está vindo, mano Eu vou ter que enrolar ele Que eu tô sem dinheiro, tá ligado, véi Eu vou falar com ele que eu fui roubado Isso, caralho Pra ele também ter um álibi, véi Vambora, mano Eu fui roubado, véi Desgrama, véi Vambora, vambora, vambora daqui Pô, mano, aí Não cobra muito caro, não, véi Sem dinheiro, na real, véi Beleza, beleza Caralho, véi Que é onde? Que é onde? Então, preciso de ir na loja de roupa, mano Tá ligado? Vou roubar a minha roupa, véi Marca o local aí Tá, vou marcar um local aqui, mas calma aí Pode ser, então, mano Vamo lá Quanto que vai ficar essa parada aí, mano? 800 Pô, que é isso, mano Ah, não, mano 800, não tem dinheiro, não, véi Pô, 400, vambora Pô, é uma louca Não dá, não Ah, que é isso, mano 4 centim, mano Então, fora a metade que o caminho Então, dá 400 É que ele volta com essa gasolina Pô, mano, mas é isso tudo, véi Então, vamos fazer o seguinte, então Deixa na metade aí, onde que dá pra, tá ligado Onde que dá pra ir Faço 400, então, vai Faço 400 Tá fazendo 400? Faço Porra, demorou então, mano Pô, realmente eu tô sem dinheiro, tá ligado? Ficou roubado agora, mano Roubaram tudo, véi Entendi, entendi Bora aí, mano Você não viu nenhuma polícia por aí, não, mano? Não Porra, tem que ir lá, mano Porra, tem que ir lá, mano Os caras, porra, os caras prenderam a minha moto Botaram 12 mil de multas, né? Oh, é ruim O desgramado roubou a minha moto Uns caras capuzados, véi Deixa eu ver se é essa aí É, foda, mano Que vagabundo A minha é verde daquela ali, tá ligado? A moto é... Ah, é você que te... É, eu vi vocês Que eu não fui um cara Na alta gaste Não, você viu não É não, é o cara que me roubou, véi O gato te roubou? Tá, eu tava saltando Ah, nem ferrando, mano É por isso que botaram 12 mil, cara Nossa, eu vou ter que resolver essa parada aí Por isso que eu tenho que botar uma roupa aí E falar com essas porra de policial, véi Falar que foi roubada, mano Ah, exatamente Mas foi isso que aconteceu, véi Pegaram a minha moto e saíram roubadas Dois machos na moto com uma faca Tinha? Como é que era? Como é que era a característica Pra eu passar pra eles? Nem sei Tava de máscara Tava de máscara Tipo uma camisa Máscara em uma camisa? Ah, não A máscara era uma camisa Tava sem... Ah, tipo assim Uma camisa no formato de máscara É, uma máscara no formato de cara Isso, isso, isso Oh, uma máscara no formato de uma camisa Isso Entendi, entendi Eu vou... Nossa, parabéns Pegou uns detalhes bons aí, véi Trouxa do caralho Vai fazer por 400 Mano, ele tá marcando onde isso, cara? Porra, é ali, mano? A parada, tio Aí, irmão Um dia tu vai ser recompensado, irmão Qual é o teu nome? Que isso? Eu tava porra Tiago, Tiago Tiago, valeu, Tiago Um dia nós só recompensamos isso aí, irmão Tá tranquilo? Aí, valeu, valeu Muito obrigado aí, irmão Bom trabalho Valeu Valeu, tio, valeu É osso, é osso Não pode trabalhar honestamente nesse lugar Só fica roubando os outros Ah, doido Deixa eu botar roupa aqui e já volto, mano Aí, cara, se liga, se liga, se liga, mano Botei um terninho, tá ligado? E vou vir aqui na polícia, mano Você acha que eu vou deixar barato? Roubaram minha bike Aí, do nada, eu vou pagar 12 mil Pô, tá de brincadeira? Cadê? Vim negociar aqui com os caras E aí, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia E aí, bom dia O senhor, o senhor sabe se tem alguém aí da polícia aí, mano? Rapaz, eu sou, mas tô esperando assinar aí minha carteira aí, entendeu? Boa, mano Aconteceu uma parada estranha, tá ligado? Parada estranha Tinha que vir resolver aqui, velho Aí, chegou, chegou, chegou Boa, 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 boa Opa, delegado Bom dia, tudo bem? O senhor delegado? Então, melhor ainda Então, eu tava aqui na região do Espírito Santo ali Eu fui lá também Não vi nenhuma polícia Parece que eu fico rodeando o mundo todo E roubaram minha moto Qual que era essa moto? Era uma bis verde Bis verde? Sim E aí não, mas o problema, entendeu? Roubou minha moto, sei lá Depois ia acionar o seguro Mas aí chegou a multa pra mim aqui Aí, não, entendendo Chegou a multa pra encarar Deixa eu passar a rádio aqui pra ver se tem alguém ciente aí dessa KRO É, chegou a notificação que eu tenho que pagar 12 mil, não entendi nada não Como é que é o nome do senhor? É, Jacinto Pinto Jacinto Pinto Então, seu Jacinto É, eu acho que essa moto foi roubada Não, foi roubada Sim, exatamente Pegaram com uma faquinha ainda desse gramado Meu Deus do céu Isso aí é bom você tirar o porte aí Não, como o senhor? Não tem dinheiro nem pra comprar esse terno aqui, ó Gastar dinheiro Então, assim, eu acho que essa moto, como ela foi roubada Ela foi abandonada em algum local O policial acabou detendo ela, né? Mas 12 mil? Minha moto, minha moto foi 15 O senhor emprestou o boletim de ocorrência no momento que a moto foi roubada? Então, senhor Eu fui roubada no Espírito Santo Eu fui lá, não tinha ninguém Eu tive que ir pra cá Ali, eu peguei a bike emprestada Não tinha nem como vir aqui Nada, 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 nada Você tem ideia, acho que foi ontem Eu vi eles uma vez, sabe aonde? Aqui em São Paulo Parado aqui Não entendi nada Polícia do Espírito Santo está em São Paulo Aí me quebram, né? Aí é osso Aí é triste mesmo Ó, 12 mil não tem como não Eu vou tirar 12 mil do bolso Tá certo A gente vai estar Mandando aquele caô Sim senhor, eu vou esperar aqui Ah, mandando aquele caô, tá ligado? Isso vai dar merda, mas não vai dar bom, entendeu, mano? Não tem como É 50%, tio Mano, eu não vou pagar 12 mil não, filho Não tem nada contra mim, mano Foi roubado, mano Meu Deus, chegou a Rotan Fala a Rotan Foi os senhores que acabou multando uma moto? Lá no Espírito Santo Eu não sei se foi no Espírito Santo Mas vocês... É, ou em algum local? É Me roubaram no Espírito Santo Eu não sei Qual o veículo que foi que vocês montaram? Abis Verde Ah, nós é de ali, então, essa aí Vocês verificaram o placamento? Não sabem qual nome? Jacinto Pinto Então, quando eu fui roubado lá Vocês não estavam lá no Espírito Santo, né? Ah, aí a gente não é culpa Não tem... Exatamente, mas aí que tá Mas vocês sempre estão aqui Ao invés de estar lá Ô, filho Será que ela vai falar comigo? Você tem celular, não tem? Sim, senhor Mas não na hora, né? Eu fui roubado, senhor Sim, mas você tem um celular, correto? Mas eu fui roubado, senhor Como é que eu ia ligar? Você tem um celular, correto? Não, na hora não Tinha alguém com você na hora que aconteceu o delito? Não, senhor Só tava eu na moto E por que você não deu nenhum jeito de entrar em contato com a guarnição? Então, senhor Eu moro no Espírito Santo Tive que vir pra cá, senhor Não tinha ninguém lá na base dos senhores Sim Sim, você não conseguiu fazer chamado pra nenhuma ocorrência Como que eu vou chamar sem celular, senhor? Eles roubaram tudo Quando roubam, roubam tudo, né? E você nunca imaginou ele debarar com nenhuma guarnição? Porque ultimamente tá vindo um chamado O chamado O que eu ia prestar ocorrência? Eu fui na base do senhor Não sei nem se você pode Eu fui na base, não tinha ninguém lá Como que ele estava vestido? Característico do bandido Não, tava mascarado Uma máscara Uma máscara preta Tava Tava Um sem camisa E outro com camisa Sim E nessa decorrência Tem muito tempo que você foi Roubado Se o senhor quiser Você pode checar ali atrás Me emprestaram uma bicicleta Demora um pouquinho Eu vim pra cá Então Os policiais aí da Rotam Eu acredito que a situação foi a seguinte, né? O mesmo aí foi assaltado Isso aí Isso aí Isso aí Os indivíduos aí Seu trouxa Trouxa Me ajuda Trouxa Devem ter ido até uma certa localização Com a mesma E abandonado ela lá, né? Pra pegar o do veículo Pode ser Pode Ter acontecido Um novo furto, né? Exatamente isso Mas peraí O que é o senhor aqui? Então Então o senhor O que eu vi Um tava sem camisa E outro com Mais os dois mascarados Entendeu? Mas qual era a coisa na vida? Ah, senhor Foi muito rápido Não deu pra ver Eu vi com camisa e camisa Mas eu vou ficar pegando detalhes, senhor Tô sendo roubado Mas sem detalhes Foi complicado pra gente Ah, eu sei, senhor Mas aí Eu que não tô entendendo É que 12 mil reais Chegou na notificação pra mim Pra conseguir uma ajuda Pra fazer o chamado Então, senhor Você pode checar a bicicleta ali Fala, meu jovem Você pode deixar eu falar? Eu vou pedir ajuda mesmo Você vai poder deixar eu falar? Pode falar Porque toda vez que eu tô falando Você tá interrompendo Assim que o senhor conseguiu Entrar em contato com a gente Ah, eu consigo caralho, irmão Você não tem nada contra mim Vai tirar essas multas Não, 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 não Não foi a 20 minutos, não, senhor Eu demorei mais ou menos Isso aí Uns 20, 30 minutos Pra vir de lá pra cá Mas o roubo Já tem um tempinho Tempinho mais ou menos quanto, senhor? Ah, senhor Vou botar uns 40, 50 minutos Qual que é o lugar específico que você foi roubado? Não Ali perto da base dos senhores Olha só que ironia A base pertinho Você tem ideia? Pertinho, pertinho Perto daquela ponte dos senhores ali E o indivíduo que você tava armando? Tava com faca Então os dois com faca Aí eu não tenho o que fazer Ah, filho Ser sincero bem, você Não mente pra mim, não Você tá me tendo louco? Como é que eu tô me tendo louco, senhor? Ó, ó O que tu tem de idade Eu tenho de experiência Ah, então Então, ó, então, senhor O senhor que sabe Eu fui roubado Não tenho o que fazer Só vim aqui e falar Aí o senhor tá me acusando aí Tá tranquilo Ô, senhor Alguém já pegou a sua ex-dia? Hum, negativo Acho que não Não, mas aí eu quero O nome da pessoa que deu a multa Não, fala o seguinte Não, como é que eu vou Entrar com processo sem ter nome? Sim, filho Você entra em um processo Contra a guarnição Tá, mas qual? Você pode entrar em processo A Rotan Foi a Rotan Aham, Rotan Coronel Souza Coronel Souza Sim, sim Se quiser entrar em ação Você pode entrar contra mim, beleza? Sim, Coronel Souza, né? Isso, Coronel Souza É isso, cidadão Viu? É o seguinte Os agentes ali Vão conversar com o senhor Beleza? Sim, sim, tranquilo Ô, senhor, tete Vamos dar uma ajuda aqui Ah, caralho, pai É, eu vou pagar Isso não tem nada contra mim, entendeu, guys? Não tem como prender porra nenhuma Mas essa multa eu não pago não, filho Se eu tiver que pegar advogado Eu vou arrancar a alma Desse coronel do caralho Ele vai ver, mano Ai, 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 ai Como é bom chegar em casa Ai, irmão, quem tá na quebrada aí Quem é quem, esse idiota aí? Aí, ó Demorou, hein, porra Demorou pra caralho Tem que voltar com 5 ou 10 mil aí, hein, caralho O pai foi pego aí hoje Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que eu vou ter que ele tirar a roupa ali Olha aí, o negócio é o seguinte Tem uma missão pra vocês aí, hein Fala aí, fala aí É, tem que arrumar um advogado aí A gente tem que ter um advogado aqui na favela, entendeu? Beleza, beleza, beleza Se tiver advogado aí Fala que o pai vai conversar com nós aí Agora eu tenho que mostrar o Cezo um baguinho Cadê? Tem rádio aí? Tem rádio aí, sincero, rádio? Tem, tem Tem, tem, tem Ô, vou mostrar o Cezo um baguinho Acompanha aí, ô, ali embaixo O cara tá ali embaixo lá O orelhão lá, ó O orelhão Quem é o orelhão? O orelhão É, o cara lá embaixo O cara vai virar olheiro Do nada Que é esse olheiro? Quem é? É, o cara do nada Do nada Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eu não sei quem que é não Eu vou dar uma moca já Se eu não souber quem é Não, deixa eu ir lá primeiro Depois eu vou, calma Deixa eu tirar essa roupa aqui Que já me viro com essa roupa Fala pra cá do caralho, mano Olha isso aqui, mano Eu tenho 306 reais disponível E 12 mil de multa 12 mil de multa, irmão Olha lá, olha lá Demônio que me deu a multa Olha o demônio que me deu a multa Olha isso, mano Que porra é isso? É uma sanfona esse carro, velho? Olha isso Eita porra Caralho Tá pilotando que sabe Vou até sair dessa porra aqui, velho Já vai vir e sabia, velho É, se eu não vou morrer agora Se liga, hein Ó, ó Vamos ver quem é que tá dentro desse carro aí Olha lá, olha lá É o coronel, né? Ó, o coronel que me deu a porra da... Da multa Bom dia Bom dia Bom dia, né? Eu posso tá revendo aí pro senhor aí agora Mas assim... É porque aquela multa não fez muito sentido, senhor Porque eu realmente fui roubado Aí me quebra Isso aí é entendo Mas aí como eu lhe falei Você tem que ter uma... Tipo assim, se o senhor aprendesse a minha moto E me chamasse Aí... Aí eu tinha que, né? Ir lá, me explicar o que aconteceu Igual eu fiz lá Mas não, botaram 12 mil aí E botaram as coisas como se eu tivesse feito alguma coisa com a moto, né? A questão da multa A gente pode tá revendo essa situação Porém, vai ser montado um inquérito Porque sua moto estava empobrindo vários assaltos Entendeu? O seu provavelmente vai ser intimado a depor Eu não sei como é que foi a... A situação lá com os policiais federais Mas já... Entendi O inquérito da parte do batendo da rota Já foi instaurado A gente vai entrar em contato de juízo Para fazer todos os processos administrativos Eu espero que o senhor Se eu quiser saber, olha só É... Posso até fazer uma coisa boa para o senhor O senhor tem interesse em, sei lá Fazer patrulha dentro daquela comunidade lá do fundo lá? Assim, meu interesse é fazer uma segurança para todos Exatamente Mas o senhor não passa lá, né? Porque ele é muito perigoso, né? Isso, isso Eu tô me candidatando na... É... Como eu esqueci agora o nome? É sem entender, né? Representante ali do local, da cidade Do local ali Então Eu posso tentar Ah... Pedir autorização lá, né? Porque é difícil, né? Naqueles lugares é difícil Mas pedir pro senhor Passar algumas vezes por dia lá, entendeu? Aí eu... Eu creio que eu consigo, senhor Conversando com o pessoal lá direitinho Conheço muita gente lá E aí eu venho e falo com o senhor O senhor vai poder passar dentro da comunidade lá Para verificar, entendeu? Eu vou dar o contato do batalhão com o seu Seu Anópolis Você vai ter contato com... Esse contato geralmente é que... Você vai entrar em contato com a secretária lá do batalhão Correto Ela vai entrar em contato comigo Sim, senhor Vai me dar meus 12 mil, tio Meus 12 mil Não, eu quero saber de nada, não Eu ia meter ele um processo em você, irmão Mas quando tu passar lá Eu vou te rajar, seu arrombado Vai passar lá Que eu tô ligado, tio Eu vou arrumar esse jeito E desse bicho entrar lá É líder comunitário, né? Se eu não me engano A parada Que me fugiu na hora Como eu falei lá no início Que eu era líder comunitário Aí essa parada pode ajudar um pouco Líder comunitário é... Caralho Tá aqui Que senhor Essa parada tá errada, tio Ai, passou pro cara ali Ô, rastafari Passa aí Fala aí, fala aí Passa o que aí? Passa os 12 mil aí Ih, peguei na dona Você vai falar isso pra polícia, pô? Vai dar ruim você falar isso pra polícia, hein, rastafari Esse rastafari tá metendo louco, pô Passa aí, rastafari Vai, tio Ô, cidadão Não tá brincadeira não Ah, polícia aí vai lá Passa aí Ele tem o nome Que? Que? Tá colocando minha bolsa Cidadão, vou lhe dar dois segundos Como é que passa isso aí? Como é que passa isso aí? Como é que passa isso aí? Calma, vira pra mim Vira pra mim Me envia aqui, ó Me envia 12 mil Só me enviar Me enviar 12 mil aí Sim, senhor Sim, senhor Eu já entre em contato com o senhor Deve ser em pouco tempo Eu entre em contato Ô, doutor Vamos regularizar aqui Ai, sou trouxa do cara Caralho, você vai ver, irmão Você vai ver, xiii Deixa eu depositar aqui os 12 mil Caralho, mesmo assim eu vou estar pobre, mano Pagar as multas Puta merda, olha lá Pelo menos não tem mais multa, tá ligado? Não tem mais multa Vamos trabalhar aí, senhor Vamos trabalhar aí É, rastafari Cuidado aí, irmão Tem que devolver as paradas Pai, o que é que foi, né? Ô, rastafari Tudo bem, meu Deus Tu não tá indo lá pro outro lado Lá, rastafari Pra lá Pô, me dá uma carona aí, velho Ah, não Ah, tu é taxista? Pô, estou... Mas vai cobrar não, né, taxista? Tá metendo louco esses taxis aqui Pô, eu vou pegar um taxis esses dias aí O cara não quer pagar 800 conto em 1 quilômetro, velho 1 quilômetro? 1 quilômetro, pô Aí eu, pô, sei lá, velho Acho que eu tava num rio, né? Impossível Marca aí, marca aí Atrás, 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 pô Da comunidade ali, atrás ali Que isso, pô Aí tá metendo louco, ô Tira essa merda aí, ô Ô, ô Ô, tira essa banda aí de música, caralho Que isso Tira essa música, caralho Ô, ô, ô Tira a música, demônio Fera a música, seu astro de grama Meu Deus do céu Que porra de música é essa, caralho Ô, patrão, desculpa Pô, mas aí você tá bêbada do caralho Que porra de carro é esse, velho? É porque eu sou aburrindo a direção, entendeu? Entendi, 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 velho Aí esquerda ou direita, doutor? Vai direita aí, vai retão aí, mano Reto, reto Vou passar por cima desse cara aí vai dar ruim Vai dar ruim, meu Deus do céu, velho Tá porra Parece que o cara vai embora, velho Tá embora, velho Caralho, meu Deus do céu Astro, foda doido da porra Tá aí, reta aí, reta aí Tá perdido aqui, patrão Não, só aí reto, só aí reto Patrão, mas o cara vai dar ruim pra mim aqui, não vai dar ruim, patrão? Vai não, vai dar não, pode ficar tranquilo Líder comunitário aqui, pode de boa Ah, tá ok, então, patrão Patrão, aqui é bem bonito, patrão É bonito, rapaz Aqui é bom lugar pra pesca, tá ligado? Vai ficar tranquilo Ah, patrão, e aí, esquerda, doutor, patrão? Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, tanto faz, aí é a sua escolha, entendeu? Se você quiser ir pro rio, é só pegar essa ponte aqui, ó Que você nunca vai bater nela, tá ligado? Pô, patrão, vou nela, vou nela Vai nela, vai nela, corta um caminho do caramba isso aí Pô, patrão, bebe a ririnho Corta até o caralho, te dá mais de 200km ali, velho Eu vou ir naquela ponte pra você mostrar pra vocês, tá, guys? Eu esqueci de mostrar Caralho, nunca tinha rir por aqui Aí, pode entrar aí, pode entrar aí, ó Vai entrar de boa aí, se quiser Pode, pode Pode, mas aí você passa direto, caralho Ô, patrão, porque eu tô conhecendo aqui a área, patrão Ah, entendi, entendi Não, pode ir, pode ir, tem entrada aí em cima também, pode ir de boa Pô, patrão, muito legal aqui, patrão É maneiro Se quiser comprar casa aí, tem casa aí, hein, pô Quanto é que é uma casinha aqui, patrão? Aí, ah, deve estar uns... Com tudo Até com guarda-roupa, essas paradas Dá uns 60, velho 60, patrão Exatamente Pô, patrão, eu acho que eu vou comprar aqui O único ruim aqui é que morando aqui é que você tem que pagar arrego pros caras aí, né, velho Ih, patrão, mas aqui não é da comunidade, não Exatamente, mas aí o que eu posso fazer, né, mano? O cara bota uma arma, pá, e aí, o que eu faço? Meu Deus, patrão, aqui tem arma, patrão, patrão, patrão É, lógico que tem, né, caralho Tá bom aqui, pô, tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus, eu quero ir embora, patrão Quer ir embora? Calma aí, então, se eu sair do carro aqui, vai ficar de boa, mano Ah, tô ligado que você vem sempre aqui pra comprar as paradas, irmão Mete louco, já te vi aqui várias vezes Ah, não, não, né, com esse cabelinho, você acha que você me engana, né? Aham, tá de boa, vai lá, vai lá, valeu, hein Valeu Seu trouxa do caralho, vai pra cá do caramba Meu Deus, mano, o que esse bicho tá fazendo, velho? Ai, 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 esse coronel, vou fazer ele passar aqui por dentro, irmão Mano, quem estiver passando, ele vai achar que tá tudo aqui, eu vou rajar a cabeça desse arrombado, né? Deixa ele, deixa ele, mano Mas até que esse papel de líder comunitário dá certo, hein, mano, ó Eu posso andar com a cara, tá ligado? Estampado aqui Os caras vão achar que eu sou líder comunitário, mano Mas na real, nós é líder de outro jeito, né, tiozão? Vambora, vambora lá pra casa, lá, vou botar a roupa, a gente vai... Ah, eu vou... Ai, carai, eita, porra Eu vou fazer um teste com as pessoas, tá ligado? A gente vai botar mais gente aqui na favela Mano, eu tô tentando achar um local pros caras poder pular, tá ligado, tio? Eu vou achar aqui, calma aí, calma aí, calma aí Como é que é a parada? Você é dos... dos caras da comunidade aí? Eu sou de ninguém não, pô, tá me estranhando, carai Que que é que tá querendo aí? Pô, mano, tava querendo ver se tem uma vaga de olheiro aí Vaga de olheiro? Quem é tu? Pô, meu... meu vaga é Lux É Lux Conhece alguém daqui? Hum... Conhe... acho que eu não sei, tem uma... Eu tava andando com um cara de... Você conhece ou não conhece, carai? Não consei Eu não conheço, né? Não é porra, entendeu não, carai? Não conhece não Conhece não, entendi O que que tu faz, irmão? Qual que é a tua especialidade na parada? Eu... Trabalhava de... Fazendo banana ali, licor de banana, tá ligado? Entendi, entendi Aí não tá dando muito dinheiro lá, não, mano Tá, não, né? Não Consegui fazer uma grana aqui que tá pelo menos com... Alugar uma motinha, tá ligado? Tô entendendo Aí tu tá querendo fazer o quê? Fazer uns trampos aí Fazer uns trampos aí Irmão, eu tô com um teste aí, tá ligado? Tem um testezinho que a gente tá querendo saber, tá ligado? Quanto que tá na rua as paradas que a gente tem aí, entendeu? Tu vai fazer uma entreguinha e vai voltar aqui e vai falar com nós quanto que tá Tem como? Opa, tem agora Tem como agora? Você vai se arriscar com a bici, irmão? Tá, eu sou piloto Você é piloto, né, tio? Então demorou então Chega aí, deixa a moto aí Chega aí Trancagem Meu Deus do céu, velho Vou botar um teste com esse idiota aqui, guys Calma aí A gente tem um monte de produto já Os pessoal já pegou O problema é que a gente não sabe quanto que tá valendo na rua, tá ligado? Quanto que tá valendo cada um Então eu vou botar esse idiota Pra poder vender, tá ligado? Vou pedir pra ele iniciar a entrega de drogas aqui, tá ligado? Deixa eu vim aqui, ó Casa, casa Essa casa aqui, ó Se liga, essa casa aqui Chega aí, chega aí, irmão Chega aí, tio Chega aqui, ó Chega perto aqui, tá ligado? E aí você vai falar com a mulher ali Ah, eu quero iniciar drogas aí Encerar entregas, tá ligado? Fala com ela aí Fala com ela aí É, fala com ela aí Eu quero iniciar entrega Fala Fala Quero iniciar entrega Fala alto pra ela ouvir Quero iniciar entrega aí, ô Entrega Mas o que que eu falei? Entrega de quê? Entrega de quê? Meu Deus, Marcelo Você é uma mula aí, velho Você não falou? Porra, eu falei ainda, velho Fala assim Eu quero ir fazer entrega de drogas aqui, tá ligado? Pô, eu quero fazer entrega aí de drogas aqui, velho E aí, ela te respondeu? Ela respondeu aqui Respondeu? O que que ela falou pra você? Você iniciou as rotas Exatamente Ela vai te dar umas rotas aí Mas o que que a pessoa tá querendo? Ah, cara, ela deu um papel aqui Ela deu um papel aqui Exatamente O que que a pessoa tá querendo nessa rota aí que ela te passou? Eu... Droga Tá É normal, né, porra? É normal, né? Eu acho que é droga Mas qual? Qualquer uma? Qualquer uma Tá querendo seis Seis de qualquer uma? Seis de qualquer uma Seis de qualquer uma aqui, ó Ah, pode crer então Então vai ver o seguinte Vou botar seis na tua mão Tu vai e vai voltar Você sabe que você vai voltar, né? Não, vou voltar Vou voltar Porque senão a gente acha Chega aí então Chega aí Ela anotou o papel aqui, o endereço Anotou? Tudo certinho? Aonde que é o local? Nossa, é lá na cidade Lá em São Paulo, lá Tá tranquilo Tu não é sinistro, né? Um ninja, caralho Ah, sou, sou piloto Vai ter o pulo, tá ligado? Fica lá na tua moto lá que eu já vou lá Vai lá Beleza Deixa ninguém chegar perto aí não, hein? Tranquilo Ah, e qualquer coisa chegar a gente aí Vocês já sabem, né? Favela da Mamadinha Você tá querendo entrar pra favela da Mamadinha, né? É isso mesmo que você falou, né? Isso, isso Demorou Dá Mamadinha e tal Demorou e tal Deixa eu lá pegar a parada, guys Ah irmão, esqueci de perguntar, tá ligado? Tu não é civil não, né irmão? Ah, lógico que não Lógico que não Lógico que não Me fala uma coisa que tu não é civil então Por que que tu não é civil? Porque eu não sou Ah, então você é o que? Você é um animal? Não Ué, 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 ué Se tu não é civil, tu é animal, porra Quem é que é? Eu sou, sou, cidadão Eu sou, cidadão Tá de boa, tá de boa Você é cidadão Você é cidadão do mal, no mal, né? É, lógico Do mal, caralho Eu quero do mal Você é do mal? Que é eu Que é eu, lógico E se aquele cara, aquele orelhão fosse um inimigo seu? Que que tu faz lá? Que que tu faz? Que que tu faz? Cadê? O orelhão é teu inimigo É teu inimigo Vai Vai, tio Vai Ae, garoto É isso aí Vai, cadê? Não caiu ainda não Ele não caiu Aí, pô Ae, garai Tá bom Tá bom Já entendi É isso aí, caralho Tá o seguinte É quantos quilômetros daqui, mais ou menos? Uns quatro? Ah, não Uns oito, mais ou menos Uns oito, né, velho Pode crer então Vou botar a parada aqui na tua mão Tá ligado? É qualquer uma mesmo que o cara quer, né? Tá, tranquilo Eu vou ir lá Vai lá, vai lá Tô te esperando ali em cima no barzinho ali Vou tomando uma, hein? Quando a minha cerveja acabar Você já tem que ter voltado, hein? Dá tempo, hein? Beleza Vai lá, não seja pego também não, cara Qualquer coisa você joga na árvore Cara, quer piloto Demorou Vai lá Seu trouxa Já quebrou a moto antes de sair, velho Que moleque arrombado de burro, velho Fala aí, eu tô vendo, hein? Tô ouvindo, hein? Para a moto Para a moto Para a moto Desce da moto Tô vindo aqui Tão pela entrada pro baixo Tranquilo Já vou descer aí Já vou descer aí Tão tomando banho de piscina aqui Sobe um Sobe um aqui Sobe um aqui, ó Segue minha voz Sobe um aqui Aonde, aonde? Sobe aqui Cima aqui Sobe, sobe Eu tô tomando banho Sobe Subi, tô subindo Sobe Vai lá, vai lá Opa Falei, qual o problema? Tô na hidratação aí, senhor? Tô tomando banho aqui Qual que é o problema? Não, a gente, a gente passou aqui Pra poder ver se Né? Não sei se tem Alguma parada pra fazer aí, entendeu? A gente passou na... A gente passou na... A gente passou na... A gente passou na... Pra baixar a mão, pô Você acha que eu sou policial, cara? A gente passou na outra lá Só que a gente não quis subir não Porque... A gente puzinou Ninguém atendeu A gente só entrou aqui E eu já ia fazer a volta ali já Falei, vou descer, né? Entendi, entendi Mas o que que você tá querendo aí, mano? Por que você toca essa máscara aí, pô? Tem que ver a sua cara, né, caralho? Aê, pô Tranquilo O que que você tá querendo? Dá um papo É trabalho Trabalho porque... Tá difícil aí a vida Entendi, trabalho, né? Por que que vocês são bons? Aê, pô Depende aí Depende? Ué, ué Cê acha que eu sou o quê, pô? Tem cara de empresário agora, pô? Quer saber o que que tu sabe fazer, caralho Ué, ué, ué Fala alto Ela tá chegando aí, calma aí Deixa eu ver o que tá vendo aí Deixa eu laver, deixa eu laver Mais um? Quem é, quem é, quem é, quem é? Põe esse nome, põe esse nome Vou botar essa porra na cara aí Tranquilo, irmão Vou ver, vou ver, tio Tá treinando trabalho Mas até agora não falou o que faz, irmão Tá me tirando já, hein? A gente faz o que tiver, entendeu? Faz o que tiver Porra, então vai Cadê? Me seca aí, mano Tô molhado, vai Vai Agora, calma aí Vai aí, me seca aí, tio Aí, boa Boa Os cara faz de tudo, porra Tá mandando me secar aqui aí Vai tomar banho também? Entrou na minha piscina Tá aí Porra, entrou na minha piscina Não, cara Nem convidei Não é foda, né? Aí Isso aí Limpa aí, mano Ah, sequinho Conhece esses caras aí? Mano, conheço não, pô Conhece não? Não sei Esse cara tá querendo fazer alguma coisa Não sei, tá ligado? Tem que me ter confiança, tá ligado? Já chegou mascarado Já me deixou doido já, velho Aí é foda Como é que é o nome desses caras aí? Não sei Não se apresenta, mano Não é educado, pô JP JP Quem é tu, irmão? Ligeirinho 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 Vai morrer já Qual que é o teu nome, irmão? RT 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 Isso aí RT 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 Irmão Tem que ter confiança de vocês, tá ligado? Que que eu posso fazer, mano? Pra gente ter a confiança desses caras, mas eles tem que trazer algo pra nós, não tem não? Lógico Tem que ir pra rua e trazer algo pra nós, velho Não dá pra ser fácil assim não, entendeu? Entendi Entendi Vou pensar na parada aqui, calma aí Ó, a missão pros três aqui Vocês vão ter uma hora pra fazer essa missão Uma hora, hein? Olha o tempo que eu tô dando, tô sendo generoso, hein? Eu quero um carro e uma moto Porque a gente precisa de um carro e uma moto aqui na favela, tá ligado? Que não pode ser nosso, né? Ninguém é palhaço aqui, né? E nem de vocês Então vocês vão lá, tem uma hora Vai lá Não tá, vai tá contando já 59 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 49 48 47 46 45 44 44 44 44 40 47 Já tem um na rua aí que já tá vendendo a parada pra gente ver quanto que tá faltando. Já tá demorando pra caralho pra voltar, mano. Tá de boa, mano. Eu e o Raidu ali, né? Fez uma... Pegou umas drogas lá. É, então. Deu umas olhadas lá. Já fizeram adiantadas. Isso aqui é bom, mano. Então, eu tava tentando procurar uma laje aí, tá ligado? Pros caras pular pra batizar, né? Que ela aqui... Os caras pular? Ela tá achando que ela vai entrar sem ser batizada aqui na parada. Pode crer, mano. Ah, que isso? Eu tô tentando achar uma laje boa, mano. Até agora eu não achei, velho. A gente tem que ficar procurando. Vamos subir nessas lajes aí, mano. A gente vai achar uma. Vambora. Vamos esperar esses palhaços chegarem aí. Já me atrapalhou o meu banho. Vamos subir na mais alta e olhar tudo aqui, ó. Então, tem que subir no lugar alto aí. Você procurou, patrão. Eu espero aí a galera que for chegando. Não, não. Vamos procurar. Qualquer coisa a gente vai ouvir o barulho de moto. Vamos procurar aí. Aqui, ó. Tem uma escadinha aqui. Tem escada aí? É onde? Vambora. Vamos procurar, galera. Vamos procurar o local de batismo aqui dos caras, mano. Olha lá, outra favela latinha, porra. Tem que ter outra aqui. Eu não quero matar ninguém, não. Eu só quero que a pessoa pule, tá legal? E tenha chance, mano. Pode crer, mano. Tem a chance. Bom, mas eu acho que dá. Não dá não, velho. É, bom. Tá aqui lá pro outro lado daquela laje lá. Olha. Acho que dá. Olha. Não dá não, cara. E aí, minha cueca. Você não vai testar, não? Testar? Não, pode se não. Pode se não. Vai dar ruim. Vai dar ruim isso aí. Isso aí se cair vai cair pelo menos cinco pernas já, velho. Não, tem o Samu, hein, pelo menos. Não, não. Que isso, que isso. Tô sem soldado por enquanto, pô. Tem que arrumar mais pra ficar perdendo. E daquela ali, pular lá pra aquela casa vermelha lá. Lá dá, ó. É, vamos tentar subir ali. Vamos tentar subir ali. Onde que sobe ali agora? Agora que quebra. Vamos ver lá. Aê, aê, caralho. Aê, ó. Não faço tempo, hein? Aê, ó. Caralho. Conheço esse cara aí, mano. É, eu perguntei se ele conhecia alguém. Falou que não. Conhece ou não, caralho? Ué, irmão, como é que é o seu nome aí, mano? Ah, meu nome é Lux. Conheço esse arrombado aí, velho. Conhece? É porque você tá mascarado. Talvez não tá te reconhecendo, velho. É, mas eu só vou falar aí, tá ligado? Um nome aí, tá ligado? Ver se você lembra, mano. Cueca, tá ligado, mano? Ah, o Cueca, é isso, mano. Aê, caralho. Falou de Cueca, um já conhece o outro. É, aí sim, hein? Exatamente. Tá, porra, amizade é boa, hein, mano? Caralho. Não, moleque, aí a gente boa. Só falou Cueca, mano? Aí sim, porra, tá certo. É, caralho. Então, mano, deixa eu ver aqui. Eu te mandei seis, você trouxe seis e oitocentos. É isso mesmo? É isso mesmo. Caralho, mano. Tá, tá ouça, hein, mano? Isso aqui... Por quê? Oh, mas... Deixa eu ver aqui. A gente gastou, pra pegar seis, a gente gastou pelo menos três pau, né? Três pau virou seis e oitocentos, o dobro. Ah, então não tá ruim, não. Virou o dobro, né, velho? O dobro de dois é quatro, né, velho? Exatamente. Se eu tiver só andando mais e mais, entendi, entendi. É, tá ruim, não. Então, cada um aqui saiu por... Mil e cem. Mil e cem. Mil e cem. Mil e cem. É, mil e cem. Mil e cem e vinte e cinco, eu acho, por ali. Oh, bom de conta, hein. Cada um é mil e cento e vinte e cinco. Bota aí mil... É, deixa eu ver, eu tenho calculadora aqui, né, no celular. Então, meu celular, não sei se é só de vocês, mas ele tá ruim, né? Não, todo mundo, todo mundo. Tá, tá ruim. Então, quanto que é mil e cem e vinte e cinco vezes seis aí, irmão? Dá o papo. Seis e vinte e cem. É isso mesmo? Como que é a conta aí? Ué, ué, como é que você dá a resposta aí? Não, não, não. Não, não, não. Mil e cem e vinte e cinco vezes seis, irmão. Bora, rapaz. Seis e vinte e cinco vezes seis, irmão. Seis e vinte e cinquenta, pô. Seis e vinte e cinquenta? Então, tá bom, mano. Gastando quinhentos por ela, a gente tá tendo um lucro de seiscentos e vinte e cinco. Tem mais um teste, tá, pra você, irmão? Já que você também tá aí, né? Você tem exatamente cinquenta e cinco minutos pra trazer uma moto, irmão. Não a sua, de alguém, entendeu? Cinquenta e quatro e cinquenta e nove, cinquenta e quatro e cinquenta e oito. Aí. Vai ficar parado aqui não, pô. Tá bom, deixa eu lá guardar a grana lá e vai procurando aí. Como é que sobe naquela desgrama de laje lá? O Caveira mostrou lá, patrão. Hã? Coisa do veículo, desmanche, mó da hora, viu? Sim, sim, é bom. É por isso que eu quero que eles trazem, gente. Vai acabar com dinheiro. Vai lá, procura lá, procura lá. Quero saber o que é uma laje pra você pular. Não vai meter o louco, não. Tá dando migué aí, ó. Tá me dando migué aí, ó. Tá achando que não vai pular, não. Vai procurar a laje. Olha lá, será que dá pra pular? Você acha que dá? Rapaz, se o cara der ruim, ele vai calar aí embaixo, hein, véi? Ah, vai ter que ser bom, né, cara? Puta que pariu, vai dar ruim, mano. Eu acho que tá. O que você acha? Ah, eu acho que essa pedra desliza, tá ligado? Se der ruim, o cara vai cair lá na água, véi. Não dá ruim, não. Eu também, acho que não dá ruim, não. Vamos fazer um teste, hein, tu, irmão? Vamos, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste, então, véi. Já que tu não é o líder, eu que sou, você vai primeiro, não é não? É, cara. Ué, 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 ué. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver, ó, deixa eu ver. Mano, você tem certeza que dá, véi? Eu acho que dá, véi. Com a gravidade, eu vou cair pra frente e ir pra lá. Não dá ruim, não. Qualquer coisa a gente leva ao hospital de algum jeito aí, mano. Não tem carro, você sabe, mas vai demorar, vai. Pode crer, mano. Ah, tem um carro que chegou lá, vai. Qualquer coisa a gente leva. Será, mano? Pega a distância, pega a distância, tio. 3, 2, 1, vai, garoto, vai, garoto, vai, garoto. Boa, aê. Achamos o local do teste já, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, calma, 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 calma. Pô, calma aí, pô, creio rápido. Porque eu consegui, todo mundo consegue. Exatamente, eu vou também. É, mas eu vou, filho, isso aí é nosso. Vamos ter coisa. Ih, eu também pulei, eu também pulei, trouxa. Aí, ó, bate de cara aqui na parada, mas, cara, vai, passei. É fácil, é fácil. É arriscado, mas é fácil. É, se cair, se cair, já era. Se cair, já era. Ah, pegou a moto, né? Ah, ligeira. Ah, caralho, aí sim, hein, mano. Pode crer, mano. Ah, porra, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, nem a tua, não, né, irmão. Não meteu o local, não, né? Ah, pode que, não é. Deixa eu ver, vamos ver. Ih, ah, calma aí, sai da frente, sai da frente. Ih, ah. Caralho, a motinho que o cara trouxe aí, mano. Agora a gente tá andando de moto, porra. Olha aí, olha aí, olha aí. Vem, vai, tá, porra. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É o quebra-mola ali, tá de boa. Ah, tá, 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 tá. Ai, caralho, velho. Mas essa motinha é doida, hein, irmão. Boa, hein. Essa motinha aqui é sinistra, hein. Caralho, mano. Mandei três caras lá, ninguém trouxe nada. O cara foi lá e já pegou. É, pra tu ver. 60? Vamos lá, velho. Ah, vai dar um 20. É. Porra, pegar na madana tá valendo a pena, hein, velho. Caralho. Tá. Tá dando tanta grana assim, velho. Pô, é que demora, né, você tem que esperar. Demora, demora, né. Tá, esperar. Pode crer, velho. Tá. Que isso? Que? Tem água aqui, velho. Tem água? Você usou a parada que eu te mandei vender, porra? Não, não, não. Fala a parada aí, que tu acha? Ó, os cara, ó, os cara. Tem cara de ser bom, tá ligado. Bom do que que, mano? tem que testar eles, né? Porra, tá perguntando se ela tinha cara de civil, moleque, pula. Fala aí. O que que tu acha? Até que tá... Peraí, o que? Desse cara aí? Não, dos outros dois lá. Os dois lá. A princípio até que tá batendo bagulho, tá ligado? Mas é aquilo, eu acho que você teria que fazer um testezinho legal nele, sabe? Porque, sei lá... Que isso? Você só quer comprar casa, porra. Ah, você quer comprar casa? Ah, você quer comprar casa? Lá embaixo, lá também. Então, vamos ver lá embaixo, lá. Mas aqui, deixa eu ver, deixa eu ver a casa, lá. Não, tô ligado, tô ligado, chega. Ué, 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 ué. Tava dançando aí, porra. Não, não, deixa essa mula aí. Manda ele ficar lá perto da moto, lá. Fica perto da moto. Manda ele voltar aí, cueca. Tá, irmão, é o seguinte. Valei, foda-se. Tá. Pode ser alguma dessas casas aqui, da entrada aqui. Escolha aí uma casa aí, mano. Vê uma casa boa aqui, desse carro pra trás aí. Desse carro pra trás? Exatamente. Qual dessas aí que você acha que tá valendo a pena pra você aí? O que que você acha? Cara de civil da porra, mano. Vamos ter que dar um tiro na cabeça dos dois, velho. Qual que você tá querendo? Essa branca aqui, ó. Essa branca aqui. Essa branca aqui, da frente aqui? Essa daqui, ó. Ah, e até a máquina de lavar roupa também, né? É. Pode crer. Então, vamos dar um papo pra vocês aqui. É 15h por semana, tá ligado, né? Ah, beleza. 15h por semana. Mano, você vai pegar a casa aí agora. Ele vai anotar aqui, ó. O seu nome. Teu RG. Vai tirar uma foto, tá ligado? De você. Os dois, né? Só pra avisar aqui, hein, mano. E aí é o seguinte. A regra aqui dentro. Não entra armado, tá ligado? Porque aqui ninguém é bandido, porra. Pra ficar andando armado. Pode tirar de giro de moto. Ó, lê a plaquinha. Tem sempre uma plaquinha por aí. Você já viu, né? Aqui, olha aqui, ó. Sim. Lê lá pra nós. Lê lá pra nós. O que que tá escrito? Proibido tirar de giro e dar pipoca aqui na nossa comunidade. Exatamente. E se acontecer isso daí? O que acontece? Ah, eu espero que não mate a gente. É, não. Se você fizer aquilo ali, já era. Deixa eu falar pra vocês. Chegou aqui, não vai direto pra casa, não. Dá uma buzinada. Avisa ali, ó. Ó, morador. Tô indo na minha casa ali. Tranquilo? Que bom, né? Se os caras pegar vocês aqui andando na favela sozinha, mano. Não, não tem essa também, não. Calma, calma. Vai botar o terror nos caras aí ainda, porra. Morador, vocês vão andar, tá ligado? Pode andar. Fala que é morador. Mas não dá onde ir, tá ligado? De zoião, não. Anda onde você pode andar. Vai no mercadinho, vai no bar, volta. Não vai entrando nos bequinhos aí, não. Que aí os caras pegam e já era, entendeu? Sim, sim. Aí, cara, já não tô mais pobre, tá ligado? O cara pagou já o aluguel lá, o trouxa aí, ó. Quinze mil. Tranquilinho, tranquilinho. A grana vai entrar também de aluguel, porra. Esqueço, mano. Tem aluguel que é cartilzão. É ruim. Então, o inteligentão roubou a moto e deixou a outra pra trás. É. Você foi com a moto pra roubar a moto? Ah, vou deixar a minha moto aqui pro cara pegar ela e vou pegar a dele. Ah, é o básico, né? Porra do roubo. É o básico, né? Escondeu? Escondeu. Escondeu, né? Onde que foi o local setting que você roubou isso aí? Ah, foi na devisa, entre São Paulo e Rio. Boa, 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 irmão. Pode sim, hein, caralho. Pode? Tranquilo, velho. Que susto. Acho que esse cara precisa de mais um teste, que ainda tá ligado? Tá faltando uma coisinha aí, velho. O que vocês acham? O que vem na cabeça aí? Ah, tem uma coisa que você vai fazer agora, irmão. Fogadiro. Vem cá. Que a outra também tem que fazer. Então, você vai mostrar pra ela como é que faz. Toma um tapa pra acordar, velho. Vamos lá, vamos correndo, vamos correndo, velho. Se passar por cima da fogueira é um mito. Se passar por cima da fogueira é mito. Mas não é mito, né? Você não é mito, né? Você não é doido de passar por cima da fogueira? Mas a fogueira não tá acesa, não. Vai lá, então. Duvido. Vai lá, pisa em cima da brasa. Vai lá, vai lá. Tá acesa não a fogueira, ele falou. Tá acesa não. É, não tá não, tá não. Pode ir, pode ir. Tá não, pô. Não, não tá não, pô. Tá não, vai lá, vai lá, caralho. Tá não, tá não, pô. Vai lá. Aí, caralho. Aí sim. Aí sim. Vai lá. Vai, vai. Fica sem a sola do pé, velho. Fica aí. Trouxa do caralho. Ai, eu tenho que subir a luta, mano. Mas é que sobe mesmo? Cadê a mula? Acho que aqui na frente, cheguei. Ó, a parada é o seguinte, ó. Já começar o teste já. É tipo... Já viram aquele jogo Assassin's Creed? Já. Pô, fala com o outro que não é aqui embaixo não, pô. É aqui pra cima. Qual que é o outro? Ó, jogo Assassin's Creed. Olha só, já vai começar assim, ó. Fica olhando, ó, ó, ó. Eita, porra. Né, se não. Caiu, caiu. Né, se não. Calma, calma, calma. Aí, ó. Vem vindo, vem vindo. Aí. Pode descer aqui, já pode descer. Boa, boa. Vem, vem vindo. Chega aqui, chega aqui. Vai. Quero ver pular. Eita, caiu um. Vai. É. Ah, tem que ser sem parar, hein. Sem parar, mula. Já caiu. Caiu o outro também. Só eu contigo, pai, brabo mesmo. Ó, caiu também, ó, cueca. Eu tô metendo o outro. Ah, o outro ali parou. Eu meteu. Ué, pô, você é equilibrista? Você é equilibrista, caralho? Ah, porra. Ah, porra. Aí, desce aí. Agora é a hora. Agora é a hora. É o seguinte. Nós já pulou já. Nós já tem a... Calma, calma, calma. Já tem a manha. Calma, calma. Chega perto aqui. Chega perto, chega perto. Eu quero ver você pular. A parada é o seguinte. Você vai mostrar pra ela que é fácil pular daqui e lá do outro lado, entendeu? Lá na Arlene, né? É, lá do outro lado. Você cai lá do outro lado. Eu e ele aqui já testamos, foi de boa. Agora, se tu cair e ficar lá embaixo, vai ficar lá embaixo. Ué. Vai, pega o impulso que tu quiser, irmão. Dá teu pulo, vai. Não esquece que você cansa não, tá? Vai, garoto. Vai, garoto. Aê, boa. Calma, calma. Você já viu como é que é, né? Agora é teu teste final esse aí, tá ligado? Você não fez ainda. Vai entrar aqui, tem que fazer. Mas pega a distância. Você vai ficar aí? Não, vou não. Tá bom. Ah, tá, caramba. Vai, oi, vai. Vai, sai daí. Segura lá embaixo, hein? Vai, 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 vai. Aê, tá, porra. Aê. Boa, boa, boa. Passa pelo teste aí. Vai lá no hospital lá no nariz, hein? Tá bom aí. Só machucou um pouquinho o rosto, né? Com a cara no chão lá, né? Só um pouquinho. Tá tranquilo. Então, agora é o seguinte. Seu último teste, irmão. Seu último teste, tá ligado? Tu vai ter que ir pra rua. Olha só, hein? Tu vai pegar aquela moto que tu roubou lá. Não, tá tranquilo. Você dá teu pulo. Você ainda tem meia hora. Tu vai pro hospital, volta. Mas vai voltar com 10 mil sujos, irmão. Vai dar teu pulo. Aproveita que tem polícia. 10, você vai ver que tem polícia. 10 não. 10 também tá meio osso. 5 mil, você tá sozinho, vai. 5 mil. 5 mil tá fácil. Vai, vai, vai. Meia hora, meia hora. Vai, vai. Tem que sentir se o cara é bom mesmo. 5 mil tá bom. Mas meia hora? É, é que o outro lá, eu dei a visão pros caras, ela tem mais de meia hora e os caras não voltou até agora, com o carro e a moto. Ah, não, mano. O cara demorou um dia pra trazer um Fusca e um Abyss, velho. Tem que pedir máscara, assim. Ah, não, mano. Caralho, mano. Cara, um dia pra trazer um Fusca e um Abyss, velho. Não, Abyss não é não. O maluco tá fitando outra moto lá. Porra, e eu achando que era Abyss, velho. Caralho, porra, traz um carro, o carro me traz um Fusca, velho. É o que tinha, velho. Puta merda, cara. O que tinha, mano? O que tinha. Fala aí, moleque. Trouxe até uma Cavazá aqui dentro do Panamá. Então, vamos fazer o seguinte. Já tem um... Olha só, vocês vieram, eu dei a missão. Vocês têm meia hora pra trazer 5 mil cada, tá ligado? Ele, sujo. Quero dinheiro, tá ligado? Que vem da profundeza do demônio, entendeu? Tá ligado. Sujo. Então, vocês têm meia hora. Vai lá, pega a bizinha. Vai lá. Deixa a Fusca aqui. Não, não sei aqui, mano. É uma musiquetão aqui, ó. Onde? Eita, porra. 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 Tive que pagar 1.500 pra tirar a moto. O padrão, você tem a polícia vim a bordar, eu falo o quê? Roubei a moto, né? Você tem a polícia vim a bordar, eu dou fogo, é? Lógico que não, porra. Para. Não tem nada de errado. Mas você tem que falar o seu nome, né? Exatamente. Eu falo aqui que você pegou emprestado. Então, aí, qual que é o teu nome? Então, é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Ah, meu, eu quero saber se os caras vão voltar com o dinheiro amanhã, irmão. Quarta-feira, exatamente. Tem vídeo todos os dias agora, irmão. Então, quarta-feira, você vai saber se os caras conseguiram ou não. Se vai trazer a grana pra nós ou não, tá ligado, tio? Porque tá entrando, tem que entrar mais gente, entendeu? Você precisa de umas 15 ou 18 cabeças ainda na favela. Então, a gente vai recrutar todos, filho. Eu queria, tá ligado, esse estilo mesmo, de recrutar a pessoa, mano. Porque já deixar, já de início um monte, ele fica muito chato, velho. Então, ficou só o padrãozinho mesmo pra seguir certa a história, né, velho. Já tinha um já na favela daquela época. O restante é tudo novo, mano. Então, vai ficar engraçado pra caralho, mano. Então, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje deu muita merda já, velho. Valeu, falou e fui, bando de trouxa. Deixa o like, caralho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti